Se a ciência brasileira tivesse um orçamento mais adequado, será que estaríamos melhor preparados para enfrentar a pandemia do coronavírus? A resposta para essa pergunta é sim. Apesar de termos cortes no orçamento que desde 2016 tem despencando e deixando a ciência brasileira na UTI, as universidades brasileiras e os centros de pesquisa têm participado ativamente no combate à pandemia do coronavírus. No entanto, se tivéssemos um orçamento mais adequado, não teríamos cortes que fizeram com que muitos jovens deixassem o Brasil e hoje estivessem fazendo pesquisa em outros países. Além disso, teríamos equipamentos adequados para fazer pesquisa de ponta, como por exemplo, algumas propostas de vacina e de novos remédios. Sim, ciência gera desenvolvimento. Sim, precisamos de financiamento para educar a população brasileira, não só para fazer ciência, mas também para estar preparados para as mudanças tecnológicas do século XXI. Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia. E aí 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 E aí